Hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e como vocês podem ver, fui completamente abandonada pelo Gustavo, mas a causa é justa, ele tá descansando com a esposa dele assim, te atirando umas férias, passando uma semaninha de férias, ele merece né, mas eu tô aqui com a missão de mostrar pra vocês as novidades da Monzon, a Monzon que é a marca própria da fábrica dos óculos e que tem óculos incríveis e hoje a gente vai mostrar óculos de receituário porque eu vou dizer pra vocês assim ó, esses aqui que eles me mandaram são lindos de morrer, lembrando que a fábrica dos óculos está com 50% de desconto em qualquer armação em qualquer marca, seja pra óculos de receituário quanto pra óculos solar, então tá valendo muito a pena. E ainda por cima você faz naquela condição maravilhosa da fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos parcela em até 10 vezes no cartão, então é impossível a gente não se achar tanto nos valores quanto nos modelos, porque os modelos vão combinar né, olhem esse aqui gente, se não é um luxo, é um mais lindo do que o outro, tem aqui também ó, armações coloridas pra quem gosta de uma proposta mais divertida, tem modelos masculinos, modelos femininos e todos eles com valores super justos e ainda desconto né. Esse aqui bem discreto, praqueles que gostam de um óculos mais discretinho, esses coloridos aqui eu achei bárbaros ó, porque tem desde o azul turquesa, laranja, verde, vermelho, ó, ele tira o óculos do sério, não é? Na fábrica dos óculos você além de toda a rapidez no atendimento, na entrega, porque a fábrica dos óculos tem laboratório próprio, você tem uma consultoria de que óculos que fica melhor pro seu formato de rosto e qual assim que vai combinar mais com o seu estilo, a fábrica dos óculos nos dá todas as informações, você pode ir até a fábrica dos óculos ali na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, uma quadra da Benjamin Constant.